e diversidade da Associação Comercial. Ah, então vamos lá, agora que estamos sendo oficialmente gravados, vamos abrir a sessão da reunião do nosso Conselho Empresarial de Governança, Compliance e Diversidade da Associação Comercial do Rio, a reunião de maio, com a presença dos nossos queridos conselheiros, professor Dalton Sadebeck, da Fundação Dom Cabral, Ulisses Martins, da Total, hoje temos, além dos convidados que sempre nos prestigiam aqui do grande público, essas reuniões online, e hoje temos o prazer de receber grandes especialistas da área de tecnologia, da área de compliance, casa cheia e reunião foi muito disputada e presença maciça aí dos nossos conselheiros para ouvir sobre compliance e tecnologia, o ouvidor digital, o Paulo Acorroni Júnior e o Rafael, o Alplex com o Juliano, e também nosso amigo Roger do Banco C6, na verdade a ordem, melhor dizendo, onde quando a gente vai em ordem de fala, de palestra, vai começar com o Banco C6, com o Roger, depois a gente passa para o Oplex com o Juliano e termina com o Rafael, do ouvidor digital, certamente vai ser uma manhã produtiva, com bastante informação, bastante troca de experiência, como, graças a Deus, a gente consegue fazer sempre na primeira sexta-feira do mês, lembro que as perguntas, a gente privilegia o debate, então as apresentações geralmente nunca são muito alongadas, o conteúdo é trocado e as perguntas logo são abertas, é para os conselheiros e para os demais, além da pauta que os conselheiros quiserem trazer, dos comunicados, dos novos projetos, então esse é um fórum qualificado de debate que a gente procura manter, agradecendo muito a gentileza de todos os palestrantes, dos participantes aí, convidados para falar de compliance e tecnologia, mais uma vez, agradecendo a equipe da casa, agradecendo ao nosso presidente José Antônio Nascimento Brito, o vice-presidente e coordenador geral dos conselhos Alberto Bluá, Cecília, a Cláudia da nossa comunicação, lembrando sempre que essa reunião ficará gravada no YouTube com a permissão dos palestrantes, e dos demais, assim como também o Preselize será enviado para todos aqueles que têm o nosso mailing, o cadastro. Portanto, vamos hoje começar, sem mais delongas, com o nosso colega Roger do Banco C6, que está inclusive com uma grande campanha de divulgação das suas plataformas digitais, e o nosso colega de conselho, o diretor do C6, o Paulo Machado, já nos falou muito das plataformas de tecnologia que o C6 usou desde a sua criação, desde o seu início, com muita inovação, e a gente realmente fica curioso para saber como é que tem sido esse desenvolvimento, como é que tem sido essa trajetória do C6, agora, principalmente nesse processo de retomada da pós-pandemia, o que a gente acredita que queira realmente representar isso. E eu já começo, Roger, provocando você com uma indagação, claro que você tem toda a liberdade para contar um pouco dessa história do C6 e das perspectivas de futuro, seus desafios, suas oportunidades dessas plataformas digitais no setor financeiro, no setor bancário, principalmente para o pequeno e médio empresário que é interessado na nossa casa. Eu começo com uma pergunta, dando bom dia para você, Roger. Como é que você vê aí as principais diferenças de monitoramento, quando a gente fala num banco como o C6, e os bancos tradicionais, os grandes bancos que têm as maiores fatias de mercado, market share no Brasil? Como é que você vê, na sua visão, Roger, as principais diferenças de monitoramento entre esses bancos tradicionais, com gerentes, com agências, e os bancos digitais, em relação a custos, eficiência, capacidade de entrega, né? Bom dia, Roger. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer um grande convite, a participação nesse evento. Agradecer a todos que estão nos ouvindo aí. Em relação a sua pergunta, é bem interessante, né? Já trabalhei em bancos tradicionais e agora estou no banco digital. Eu acho que a maior diferença que eu vejo é em relação ao desafio de não ter o contato com o cliente, né? Então, um dos pontos é a questão de utilização de dados, de informações externas, para a gente tentar chegar o mais próximo possível do cliente, mesmo que à distância, né? Porque acho que a pandemia trouxe muito à luz isso, né? A questão de distanciamento social, e a impossibilidade de estar presencialmente ou fisicamente em agências, né? Então, começou a ter um grande movimento, talvez que demorasse um pouco mais. Então, ele começou a tendenciar um pouco mais para as questões de plataformas digitais. Então, isso foi um movimento que talvez durasse um tempo ainda, então, deu uma certa acelerada. Então, em relação às plataformas digitais, o que eu sempre prego, né? Não é só questão de ter uma interface web que você colete os dados, né? Acho que a questão do digital vai muito além disso, né? Eu até costumo brincar que o dado é o nosso principal ativo agora, né? Vale mais do que ouro, né? Até tem grandes plataformas de streaming que passam séries referente à questão de dados, como isso se tornou uma vantagem competitiva, não só para a instituição financeira, a bancos digitais, mas para qualquer tipo de empresa, seja ela pequena, média ou grande. E falando um pouco de compliance, né? Em tese, todos os bancos têm clientes, a gente tem que estar sempre aware dos nossos clientes, né? O que eles estão fazendo e até os nossos fornecedores e parceiros. A gente tem que conhecer muito bem o público com quem a gente atua. Então, falando um pouco de banco digital, acho que a ideia é ter as informações do cliente, coletar e trabalhá-las, né? Trazer, transformar dados em informação. Muita gente confunde dado com informação. Qual que é a diferença? Dado é aquela informação que, por si só, não gera valor, não agrega valor. Informação é o dado lapidado que você vai transformar isso em informação, em um relatório, algo que agrega valor e possibilite a tomada de decisão. Então, quando a gente fala de bancos digitais, a coleta dessas informações, o tratamento disso, como isso vai ser trabalhado na esteira, colocando em termos de tecnologia, né? Esse dado, ele tem que ser coletado, tratado de maneira correta. É um pouco diferente. A gente tem que, óbvio, criar polícia, falando de compliance, tem que criar políticas de segurança, até para prevenção a fraudes. Vou falar um pouco de prevenção a fraudes, né? Porque no banco tradicional, você tem o cliente indo na agência, entregando a documentação, apresentando documentos e se apresentando diferente de um modelo digital, onde você tem que fazer uma prova viva, um liveness. Então, existem diversas ferramentas que hoje conseguem já fazer isso. Já conseguem verificar a veracidade de um documento, a existência da pessoa. Então, isso é muito importante. Então, trabalhar com isso não é só coleta. Sim, a coleta, o tratamento. E a diferença que eu vejo é o uso dessa informação para aproximar o cliente da instituição ou da empresa, para que isso não seja um gap. Por mais que eu não consiga ver quem é o Humberto, quem é o Juliano, eu sei internamente quais são os dados dessas duas pessoas e eu tenho estar o mais próximo possível. Em relação ao monitoramento, a mesma coisa. Eu falei primeiro do on-board, a questão de conhecer e aproximar um pouco do seu cliente, o seu parceiro, o fornecedor, mas também a questão do monitoramento. Trabalhar com esses dados é muito importante. Tudo que eu coleto, todas as movimentações que são feitas, falando exclusivamente de banco, eu tento ver um behavior, criação de modelos, analytics, para quê? Para pegar os outliers. Então, isso é muito importante. Então, a gente como banco digital e a maioria das empresas que trabalham com plataforma digital tem esse viés. Então, essa é a diferença, a maior diferença que eu vejo entre os tradicionais e os digitais. Muito bom. Hoje a gente começa a ter um pouco mais de clareza, até como essa diferenciação de monitoramento. E a gente vê, principalmente, até nas pessoas mais velhas, uma certa desconfiança, às vezes uma insegurança com relação a operar dentro desse sistema. Agora veio o PIX. A gente tem muita preocupação com a cibersegurança, a invasão do tesouro americano, das plataformas, a invasão dos tribunais superiores no Brasil, até de órgãos de governo. E muitas vezes as pessoas pensam, no caso delas, que barreiras elas têm de segurança da informação. Como é que a gente conquista, só aproveitando um pouco e indo pensando agora com a cabeça dos clientes, dos novos e dos clientes que vocês já têm na carteira, como é que vocês tratam a questão da confiança, do relacionamento, da transparência? Existe alguma coisa que vocês acham que é diferente, até pelo sentido do banco digital que vocês representam? Eu acho que é muito importante, como é que a gente transparece isso para os clientes, como é que a gente passa essa segurança, tendo um bom programa de compliance, e a tecnologia auxilia nessa construção. Então, quando você quer passar credibilidade, você tem que ter diversas vertentes, construção, revisão de código de conduta, políticas internas, detalhamento de regras, padrões técnicos, processos, né? Então, a gente, o programa de compliance, eu acho que ele é a melhor maneira de transparecer isso, né? A implementação de controles para que a empresa não descumpra leis, políticas internas, gerenciamento de investigações, canal de denúncia, execução dos processos de dual dirigence, então isso, o programa de compliance em si, ele é essa cara da segurança que a gente pode dar, porque o processo de cybersecurity, ele é muito internalizado, é difícil você externalizar isso para o público e falar assim, ah, acesse o meu app, que ele é seguro. Então, qual que é a melhor maneira? É você adotando um programa de compliance efetivo que mostre essa qualidade, porque o programa de compliance, ele vai abordar todos os níveis, tá? A parte de segurança da informação, a área de controles e riscos internos, de falhas operacionais, então, ele é um arcabouço de controles que são feitos justamente para garantir isso ao cliente, tá? Então, acho que essa é uma boa maneira de evidenciar, você não tendo mídias negativas, não tendo nome da instituição expostas em mídias negativas, em casos de corrupção, lavar dinheiro, ou fragilidades externas ou internas, isso ajuda muito, tá? Ah, que ótimo. É que a gente fala muito aqui que é a nossa mensagem, né? Do compliance como uma oportunidade, como uma consolidação da resiliência, da reputação das empresas, né? E não como custo apenas. E dentro disso, a gente vê esses desafios todos que os bancos digitais enfrentam, ainda na questão do monitoramento, talvez você possa explicar para a gente primeiro o que é o PLD, e depois, nesse monitoramento de PLD em um ambiente digital, o que você considera, Roger, um principal desafio? Claro. PLD significa prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, é a área que eu atuo, né? E a lavagem de dinheiro é uma ameaça que atinge, abrange a todos, né? Sem distinção de atividade econômica, porque causa consequências como o financiamento do crime organizado, tanto nacional quanto transnacional. Então, quando as ações ilícitas ocorrem de maneira fácil, isso impacta diretamente a todos, né? Porque isso demonstra que o país tem um controle frágil, que o sistema financeiro é aberto para transitar recursos ilícitos e chama atenção e aumenta a atratividade para lavadores e criminosos e diminui a visão de atratividade de investimento externo com esse país, né? Então, por isso que é muito importante ressaltar que PLD, a área de prevenção a lavar dinheiro, ela vai muito além de pegar apenas alguns casos para a notícia e mídia, mas sim por causa dos impactos que ela possui até na economia, né? Distorção de preço de mercado, distorção de consumo, né? Que não é o poder aquisitivo das pessoas, mas sim da população, não da população, e sim de criminosos, né? E impactos negativos no crescimento econômico, né? Então, isso é muito importante disseminar esse conhecimento, tá? Então, em relação ao papel dos bancos, ele é fundamental, esse controle de prevenção a lavar dinheiro, até porque é onde o dinheiro transita, né? No sistema financeiro, é onde a maior parte do dinheiro transita no país, é através de bancos, então, é muito importante que a gente faça um monitoramento efetivo, como eu falei de novo, conhecer o seu cliente é muito importante, a gente captura todas as informações possíveis, né? E através de modelos analíticos, de regras bem especificadas, para tentar achar comportamentos divergentes, isso vai fazer que a gente mitigue o risco, tá? Então, a gente trabalha utilizando dados para criar, até talvez identificar padrões que sejam possíveis da gente criar um caminho inverso e a gente, antes que a pessoa se torne um lavador ou já comece no início da movimentação, esse perfil já tem um viés que possa dar problema. Então, esse é um dos papéis também do compliance, de antever, né, os problemas e a gente chegar em resultados assertivos, porque o papel do banco, até para deixar claro, né, a gente não é polícia federal, a gente não vai pegar o criminoso, né, a gente não vai, a gente vai apontar suspeitas, óbvio que até explicando um pouco, né, como funciona, a gente reporta ao COAF, que é a Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, eles fazem o RIF, que é o Relatório de Inteligência Financeira, óbvio, juntando informações de outras instituições, né, e outros órgãos que também se reportam para o COAF, e aí, com esse relatório, usando todas as informações, gera o RIF, manda para o Ministério Público, e isso gera as operações que a gente conhece, a operação Lava Jato, diversas operações da Polícia Federal para prender criminosos, tá, então, o nosso papel é muito importante, fundamental, e como a gente consegue isso? Dado a escala, né, de transações, de clientes, é muito importante o uso da tecnologia para ter uma estrutura robusta para receber esses dados, para tratar na sua totalidade, de integridade, e fazer com que analisar esse comportamento, esse behavior, se torne alertas para a gente analisar e fazer esses reportes de atipicidade, tá? Então, isso é muito importante. E, Roger, é mais barato prevenir do que com a bomba já explodida lá dentro, né, então, todo esse trabalho que vocês fazem na prevenção, ela é muito mais econômico para a instituição do que já com o problema lá dentro e, né, muito legal. Com certeza. Essa parte do compliance, né, o compliance, todo mundo pensa assim, ah, mas o, pra que serve o compliance? Quais os resultados, né? Exato, quais os resultados? Em tese, assim, o compliance, ele foi criado em uma lei norte-americana, né, de 1977, né, que o principal objetivo era coibir o envolvimento de empresas nos Estados Unidos em casos de corrupção. Essa lei chegou aqui pra gente em 2013, né, e se consolidou, né, na forma de melhorar a imagem das companhias, né, ganhar competitividade no mercado e reduzir principalmente custos, né, com processos ou de mídias negativas, né, essa exposição negativa, então, é muito importante isso. É, sem dúvida, Juliano, acho que a contribuição é muito relevante aí e a gente lembra também, já que foi falado de lei aqui, né, que nessa lei anti-corrupção é prevista a responsabilidade administrativa direta, né, inclusive, não só no setor público, como isso impacta nas empresas, muitas vezes as pequenas e médias empresas estão envolvidas em cadeias financeiras, né, em operações, as startups, uma vez eu tive a oportunidade de palestrar na PUC aqui no Instituto Gênesis do Rio de Janeiro, que faz um trabalho incrível em inovação na PUC do Rio de Janeiro, lá no campus, e o que a gente percebeu, é claro, né, os inovadores, os empresários, eles não querem gastar muito tempo com o advogado, não querem entender de lei, mas o que foi passado para eles é que, claro, o objetivo deles é reinovação, é trazer novas facilidades, novas conveniências, desenvolvimento econômico, mas, muitas vezes, eles, ao aceitarem um investidor anjo, ao aceitarem uma estrutura financeira, ou podem se contaminar, podem ter um vírus que não é um vírus de cyber, do cyberspaço, mas é um vírus, vamos dizer, de um risco legal, onde eles depois vão ter problemas ao procurarem um financiamento com C6, com banco de desenvolvimento, né, ao fazerem uma ou outra, um IPO, porque eles vão estar, de certa forma, contaminados com figuras que eles mesmos não sabiam, né, e aí a importância, como o Roger já destacou aqui, do know your customer, né, que é uma questão do compliance financeiro, do compliance bancário, você tem que conhecer o seu cliente, né, e mais uma vez, isso não é, simplesmente, uma questão de custo, isso vai afetar a reputação, isso vai afetar o ambiente de negócios, né, e a gente sabe hoje, é comprovado, que o ambiente de negócios contaminado, perde credibilidade, perde legitimidade. hoje, eu gostaria de seguir, aproveitando que está, você já viu que já está ocasionando aí um, abrindo um debate, o Juliano já começou, por favor, todos se juntem a nós aí, nessa discussão, e, olha, a gente não pode falar de compliance tecnologia sem falar de ciência de dados, né, sem falar de neurociência, comportamentos, né, muito do que a gente já fala em compliance em geral, né, e, a gente sempre pensa, seja trabalhando em bancos privados, bancos públicos, em como agregar valor, em como tornar a instituição mais eficiente, mais, com impactos mais positivos, né, agora tem aí a própria agenda ESG, né, o ASG, e aí, dentro dessa moldura de trabalho, de como agregar valor, de como tornar nosso trabalho mais eficiente, nossa atividade mais eficiente, né, ainda no campo de monitoramento, ainda no campo que a gente está tratando aqui, né, o Roger já começou, já entrou isso, falando do COAD, tem o GAF, que é um grupo de trabalho também internacional, que emite algumas diretrizes que podem dar essa sustentação, o próprio Banco Central, certamente, com as suas resoluções do CMN, nos dá, com o seu papel regulatório, o caminho, né, mas sempre os hackers, ou sempre os fraudadores, eles tentam estar um prazo à frente, eles tentam visualizar as oportunidades, as brechas regulatórias, as brechas legais, mas de qualquer forma, Roger, você considera que hoje há elementos suficientes tecnológicos, né, se somando esse aparato regulatório para que a gente possa identificar transações suspeitas, né, e você teria algum conselho complementando, né, para os próprios pequenos e médios empresários para tomar atenção o que é uma bandeira amarela, o que é uma bandeira vermelha, né, um no-go, no relacionamento, né, bancário, financeiro, que eles devem prestar atenção? É, em relação à sua primeira pergunta, sim, hoje a gente tem muito aparato tecnológico, né, sistemas e empresas que conseguem auxiliar, né, nessa questão de captura e tratamento de informação para um monitoramento mais efetivo, para um melhor conhecimento do seu cliente, então hoje em dia a gente está muito bem amparado em relação a essa questão, né, de sistemas que possam fazer isso por você ser uma intervenção manual muito grande e até dada escalabilidade é importante ter isso para ter algo sustentável, necessariamente você precisa contratar 10 pessoas, sendo que você pode ter duas ou três que trabalhem nisso e utilizem-se da tecnologia, se torna algo mais sustentável, então realmente hoje já existe muito, tanto a questão de, como você falou, para a prevenção, né, desses lavadores, talvez a gente tenha ainda um step ainda de ter essas pessoas internalizadas, né, infelizmente, de você já ter como cliente para depois você conseguir identificar padrões e comportamentos, né, para evitar isso, mas óbvio que algumas ferramentas vão te ajudar a auxiliar nisso, até alguns tipos de behavior ou uma renda, vou dar um exemplo aqui, uma renda que não seja talvez compatível com a renda real desse cliente e isso você consegue através de mineração de dados ou birôs ter essa informação, isso vai meio que gerar um red flag para você falar, opa, talvez esse cliente aqui que ele está se declarando de uma forma que não seja, né, a utilização de um laranja ou documentação de um laranja ou até mesmo abertura de uma conta free, isso vai te ajudar a ter um red flag para falar, opa, talvez esse cliente aqui possa te dar algum tipo de problema e aí você faz uma classificação dele para monitorar ele de perto ou dependendo até do risco da empresa, né, qual é o nível de assunção de risco dessa empresa ela pode até declinar esse cliente, né, a aceitação desse cliente e falando para médias e grandes empresas ou até pequenas empresas acho que a ideia é sempre acompanhar o comportamento desse cliente, né, eu sei que aqui não tem só banco mas a gente falando em relação a um todo, né, todas as empresas vão ter um cliente ou para consumo do produto ou consumo do serviço de vocês, então sempre se atentar ao comportamento o que causa tipicidade são as informações desse cliente de você conhecer e o que ele está consumindo de produto ou o que ele está consumindo de serviço se realmente faz sentido ou não, tá, eu posso falar especificamente de banco a gente oferece produtos financeiros conta corrente então pela movimentação a gente checa isso mas para você que é empresário médio, pequeno ou grande que ofereça algum tipo de serviço o produto verifique se está compatível a utilização do produto em relação ao que é pago como é liquidada a prestação desse serviço então isso é muito importante, tá então isso são algumas maneiras que você pode identificar óbvio que novamente se você fizer isso manual vai te dar muito mais trabalho se você tiver uma base um histórico desse registro tudo em uma estrutura você consegue de maneira criar regras dentro da sua base para pegar esse tipo de comportamento para ter as informações de cadastro as informações dos produtos que o cliente adquiriu os serviços a maneira que isso se cruza é importante então por isso que a tecnologia vem para sanar essa deficiência ou esse gap manual que possa ocorrer excelente inclusive o setor bancário por ser altamente regulado você tem Basileia você tem as próprias regulações nacionais você tem princípios de boas práticas também de governança das operações financeiras tem toda uma questão além de transparência das instituições financeiras como elas se encontram os níveis de solvabilidade tem todo um aparato que além do compliance tecnológico mas o compliance tecnológico acredito que pode nos trazer lições a partir da experiência do C6 a partir da experiência do Know Your Customer e a gente transbordar a gente levar isso para o setor privado para as empresas para os escritórios de advocacia e principalmente nessas relações de parcerias relações de financiamento relações de apios no mercado de bolsa financeiro em geral Roger vou pedir para você ficar aqui conosco até o que for possível porque você tem um compromisso se alguém quiser já fazer alguma pergunta específica vamos aproveitar a presença do Roger do Banco C6 a quem já agradeço aqui por toda a sua gentileza e a troca de informações não sei se você quer dar um encerramento uma palavra final mas eu acredito que a gente possa fazer uma ponte com Juliana da Oplex exatamente para aproveitar essas lições desse compliance bancário compliance tecnológico das instituições financeiras e ver como é que a gente pode aproveitar todo esse aparato a gente pode terceirizar soluções de tecnologia ou não são caras são tantas perguntas que os empresários fazem um vejo aqui nosso querido companheiro aqui da casa da Luso brasileira do setor de serviços e outros empresários que tem várias preocupações nesse sentido principalmente quanto custo e efetividade das medidas Roger você quer então dar uma palavra final antes da gente passar para ouvir o Juliano eu queria até só complementar que é interessante você falar isso da questão do que a gente tem num banco digital se aplicar às empresas tem ferramentas hoje de mercado que fazem essa esteira de onboarding de cliente cadastro de cliente guarda essas informações então já existem ferramentas específicas mas também nada impede de um desenvolvimento interno a pessoa que talvez não tenha capacidade ou seja uma pequena empresa de internalizar esse serviço e fazer interno também fazer um desenvolvimento óbvio que não vai ser talvez na mesma completude de uma empresa que já está mas ela também consegue desenvolver isso internamente isso pode se aplicar para qualquer empresa não só banco então trazendo um pouco a experiência a gente tem workflow onde vai passar coletar informação tratar essa informação consultar informações públicas e privadas então isso é bem interessante pode ser aplicado a todos aqui para encerramento acho que queria agradecer novamente a participação obrigado Humberto pelo convite espero ter ajudado no que possível dado o tempo que a gente tem e queria mais uma vez agradecer a vocês obrigado nós é que agradecemos Jorge fica conosco assim até quando for possível e será sempre bem-vindo aqui no nosso conselho assim como o Paulo eu vejo só que o professor Dalton Sanderbeck da fundação tem uma pergunta não sei se a gente ainda pode aproveitar o Roger é isso professor? bom dia Humberto obrigado por passar a palavra eu ia deixar para o final mas como você está dizendo que o Roger talvez já saia Roger é mais uma questão mesmo de curiosidade você falou sobretudo sobre a questão de lavagem de dinheiro eu queria entender um pouco sobre o papel hoje do COAF quer dizer nós tivemos durante o governo no início do governo Bolsonaro muita discussão sobre isso do Ministério da Justiça com o Moro inicialmente levando do COAF depois o COAF vai para a economia enfim queria compreender como é que você vê o papel do COAF e a relação aí com vocês com os bancos enfim a importância desse órgão essa questão política aí gerou muito barulho porque o COAF ele como eu havia dito ele é a unidade de inteligência financeira então ele tem que realmente ser um órgão a parte ele tem que ser uma instituição que ela seja soberana que ela não não dependa de ninguém justamente para não ter conflito de interesse então novamente pegando o gancho com o compliance você não pode ter um determinado controle sobre um órgão que tem que ser soberano por quê? porque ali o COAF ele recebe todas as informações de comunicação sejam de bancos ou outros ramos que sejam regulados pelo Banco Central e esses relatórios essas informações que geram o relatório de inteligência financeira para a investigação então quando deu esse esse barulho de ah para onde vai o COAF muda o nome do COAF isso daí é mais uma questão política não vou entender deméritos políticos aqui mas na minha visão como instituição financeira ele deve sim ser um órgão soberano independente e que deve fazer as suas investigações sem passar pelo crivo de ninguém para quê? para justamente gerar essas informações para o Ministério Público para derivar as operações da polícia então o COAF ele tem um papel fundamental porque eu como banco eu consigo ver o que os meus clientes fazem aqui mas eu não sei o que eles estão operando fora do mercado então até tem um assunto que é interessante que está sendo discutido que é o Open Banking do compartilhamento de algumas informações mas talvez essa parte ainda de prevenção lavagem de dinheiro talvez ainda não esteja nesse fórum de Open Banking porque a gente tem critérios de abordagem baseada em risco diferente de outras instituições então nem sempre é a mesma situação que cabe aqui cabe a outro banco mas isso é um outro fórum mas eu vejo que o COAF tem um papel importantíssimo de pegar coletar essas informações trabalhá-las também utilizando isso da tecnologia eu já fui visitar uma vez o COAF então eles trabalham com uma matriz que consolida todas essas informações pensa se um banco gera uma quantidade excessiva de repós imagina todas as instituições do Brasil gerando comunicações então eles tem que ter uma matriz consolidar todas essas informações gerar um relatório de determinado cliente e falar opa esse cliente aqui está lavando dinheiro e aí passa a polícia para a investigação que vai derivar para as operações de polícia federal então é um órgão importantíssimo não sei se eu consegui responder a sua pergunta ou não mas é isso satisfeito professor Adalto com certeza obrigado Roger imagina dá pano para a manga com certeza quem sabe o fortalecimento institucional do COAF pode ser uma das bandeiras do nosso conselho ecoando as palavras do Roger eu acredito que de todo mercado afinal de contas é certamente um órgão de estado e estratégico nesse mundo altamente globalizado e tecnológico até por isso existem existe a necessidade de soluções tecnológicas de instrumentos para que a gente possa lidar com compliance com a mineração de dados com a descoberta de dados em tempos de lei geral de proteção de dados pessoais isso ainda fica mais crítico ainda fica mais sensível porque você não pode fazer qualquer coleta qualquer tratamento qualquer descarte de dados você tem que justificar com a finalidade você tem que justificar com o uso mas muitas vezes você pode trabalhar assim com os dados agregados como a gente muitas vezes repete aqui das empresas do mercado prevendo alguns comportamentos antecipando alguns comportamentos alguns riscos e nisso tudo acho que a Oplex tem muito a dizer com o Juliano Santos a quem eu agradeço Juliana a sua presença aqui já passaria a palavra para você mas não antes de propor uma reflexão aqui no campo do compliance sobre os benefícios exatamente da mineração de dados e aí a gente sabe que tem os limites que tem as oportunidades a gente fala muito sempre hoje há dias atrás o Rio cediou o Web Summit aqui realmente um gold placa da InvestRio pessoal de tecnologia presente a gente sabe que cada vez mais o Big Data vai ser um diferencial para as empresas independente do tamanho delas o Roger falou que hoje em dia tudo se trabalha com dados o COAF seja o C6 seja a Fundação Dom Cabral e a Oplex como é que ela vê então os benefícios dessa melhoração de dados do Big Data para as empresas tomarem decisões mais qualificadas melhorarem sua governança e se precaverem dos riscos ou mitigarem os riscos inclusive de relacionamentos tóxicos como a gente estava falando aqui bom dia Juliana a palavra é sua bom dia pessoal bom dia a todas e a todos agradecer o Humberto pela oportunidade o Márcio da Ouvidor Digital pela Ponte em poder estar aqui eu estou um pouquinho aqui roco porque essa mudança de tempo aqui em São Paulo estava bastante calor e agora está frio então me pegou aqui surpreso eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês eu preparei algumas coisas aqui algumas telinhas só para a gente falar um pouquinho sobre a tecnologia aliada à expertise humana então a gente até fala bastante no mercado sobre o compliance officer 4.0 4.0 por toda essa transformação digital nessa nova era que a gente está vivendo prazer meu nome é Juliano eu sou o chief sales officer da Plexis então o famoso diretor comercial gourmetizando a Plexis é uma empresa que organiza e estrutura as informações para que a gente tenha essa produtividade e otimização de tempo então ela ela é muito aliada ali ao dia a dia do Roger que faz todo esse trabalho aí de pesquisa e investigação no contexto geral é aquilo que o Roger falou então a gente tem aí dados para tudo cotelado e como interpretá-los como a gente vai apoiar a tomada de decisão em cima dos dados hoje a gente vê aí todo esse impacto que tem na empresa todo esse impacto que vem trazendo então como bem disse o Humberto a lei anticorrupção que chegou ali em meados de 2013 14 junto com ela veio surgiu a moda da palavra investigação então conheça todo mundo que está em volta seu funcionário fornecedor parceiro cliente e seu próximo cliente então o Humberto falou vamos know your customer mas também a gente precisa conhecer o nosso próximo cliente então quem a gente quer se relacionar hoje a gente já tem já alcance de saber quem são e tudo isso chegou a era da informação pessoal então a era da informação foi quando a tecnologia começou a trazer os dados os dados já no mercado como o Roger falou o dado por si só é só um dado então a informação isso foi bem legal porque o Roger falou ele não viu a minha palestra ainda no mercado e falou sem querer que dado por si só é só um dado a informação separada é só um dado a partir do momento que a gente começa a conectar essas informações ela vira conhecimento então a partir do momento que a gente começa a colocar esse dado na esteira do conhecimento da competência a gente vem traz a informação traz o conhecimento e a competência de você poder apoiar a tomada de decisão tá e hoje a gente vê aí dentro de uma pesquisa da Gartner que a gente gasta 40% do nosso tempo buscando as informações né então a gente fica minerando fica indo lá no Google fica indo nos sites públicos informações todas aquelas que estão disponíveis na web e o que a gente faz com os outros 60% eu até brinco né que nós paulistanos gastamos metade desse 60% no trânsito né mas mesmo que o novo normal faça com que a gente esteja mais em casa o trânsito ainda tá pegando aqui na capital né mas os outros 60% a gente vai gastar analisando eles analisando tomando tomando ali uma decisão assertiva né então a gente tira essa amorosidade né então quando você traz a tecnologia aliada ali ao conhecimento humano a gente tira essa amorosidade essa parte chata de você buscar os dados tá e a gente tem aqui o que esses dados em relação ao compliance né a busca de informações para fim de compliance a gente tem dados para auditoria fazer o background check fazer uma diligência mais aprimorada mapear riscos a gente entender quem são os beneficiários finais a gente ter uma análise de crédito mais apurada recuperação de ativos né então o setor público principalmente a gente atua muito nas procuradorias municipais estaduais na dívida ativa então fazendo com que o estado ou município busque né todos aqueles devedores né para que a gente consiga ali ressarcir essa dívida né para a gente ver conflitos de interesse então dentro de uma grande instituição para ver se o colaborador não não tem é que nem o Juliano tem quando eu falo conflito de interesse o Juliano tem conexão com a empresa que fornece papel higiênico para a Plexis né então isso é um conflito de interesse eu não posso ter esse relacionamento de grandes instituições você pega aí funcionário com tem esse vínculo com alguns fornecedores por mais que ele seja fornecedor de terceiro grau né antecedentes criminais fusão e aquisição você precisa fazer para entender quem são ali essa fusão e aquisição né então a gente tem os dados aí espalhados para que você busque essa informação para fins de compliance né e você trabalhar muito na prevenção como a gente comentou lá como o Roger comentou é muito mais barato hoje você trabalhar na prevenção do que com já o problema já estancado dentro da empresa né opa deixa eu tirar aqui esse deixa eu ver como que tira aqui aqui está um pouquinho está aqui vocês estão visualizando minha tela está visualizando né sim então as conexões elas estão as interações elas são ilimitadas né então e arriscadas então você precisa conhecer seu funcionário conhecer seu fornecedor conhecer seu parceiro conhecer seu cliente e conhecer seu próximo cliente então com a tecnologia você começa a trazer esse conhecimento e aí que e aí que no mundo de hoje o compliance officer 4.0 né então o profissional do futuro ele cada vez mais concilia a expertise humana analítica com o uso maciço da tecnologia né então cada vez mais a gente tem ali os dados nas nossas mãos né então não só o compliance officer mas o advogado 4.0 o mercado quanto 4.0 cada vez mais utiliza os dados para se apoiar a tomar a decisão então hoje é um skill muito forte você ser o data driven né você ser aquela pessoa que se apoia a tomar a decisão em cima dessas informações que de alguma forma estão disponíveis na web né e aí eu trouxe essa frase aqui que é bem interessante que traduzindo em Deus a gente acredita qualquer outra coisa diferente disso me traga dados né me traga essas informações que aí eu vou juntar e vou vou ver se eu acredito ou não né então em God we trust our other must must bring data né então essa frase é do William Edmonds e que é bem real hoje no mundo que a gente está vivendo então em quem acredita em Deus a gente acredita mas qualquer outra situação me traga me traga me traga dados para a gente saber quem é né e aqui eu coloco as vantagens né de você automatizar o seu processo as vantagens de você ter né então você tem a personalização do seu processo você tem velocidade otimização de tempo hoje a gente busca produtividade então a tecnologia ela vem para trazer esses processos muito mais rápidos então o Roger lá no seu papel de compliance officer ele gera ali cinco seis análises de uma forma humana trazendo a tecnologia ele vai trazer cinquenta cem análises né então a gente traz essa otimização de tempo segurança segurança né então a gente tem todos os controles de segurança usando um sistema usando uma tecnologia né então você consegue ter esses logs de seguranças e de uma forma geral ser transparente nessa sua automatização né e eu gosto muito dessa foto porque é realmente o mundo que a gente está vivendo né então é a mão tecnológica cumprimentando a mão humana e o meu papel hoje aqui né acho que a minha missão é plantar uma sementinha de tecnologia né no coração de todo mundo que ainda não esteja não tenha plantado e acredito que muitos aqui já já estejam colhendo os frutos dessa plantinha de tecnologia mas o meu foco hoje é mostrar pra vocês o quão importante é alinhar a tecnologia com a expertise humana e eu tenho bastante falas assim de defender a tecnologia no dia a dia nossa e muitas muitas pessoas me perguntam é mas eu vou ser substituído né pela tecnologia não você não vai ser substituído mas você vai trazer uma performance muito maior e melhor qualidade de vida pro seu dia a dia então hoje um processo de diligência o Roger sabe sem a tecnologia você consegue fazer como ele falou você consegue ter seus processos estruturados excel né você consegue manter ali o controle mas imagina o quanto demora isso né então hoje pra você fazer uma diligência de um CNPJ buscar buscar um sócio beneficiário final você demora enfim de 3 a 4 horas né só pra você entrar no site do TJ da Receita Federal você demora 3, 4 minutos né então a partir do momento que você dá as mãos pra tecnologia você vai ter ali uma performance muito melhor no seu dia a dia e como e aí não podendo deixar de lado esse viés dessa minha fala comercial hoje na Uplex a Uplex ela nasceu dentro do mercado financeiro justamente né a pedido ali da de um pessoal pra que a gente conseguisse ali juntar algumas informações que no dia a dia já 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 eram consultadas homem máquina então a pessoa ia lá é entrava no site Receita Federal entrava no site do dos tribunais entrava então imagina quanto tempo demora isso foi aí que a Uplex nasceu organizando estruturando essas informações em um lugar só então a partir de um clique a partir de um CNPJ CPF você consegue fazer esse background check em quem você precisa você consegue fazer essa diligência muito mais muito mais aprimorada né então montando dossiês então o que que é o dossiê é o conjunto de fontes que de uma forma organizada estruturada a gente monta o relatório então fontes essas de tribunais Receita Federal enfim COAF listas restritivas hoje está tudo disponível na web e o a grande missão da Uplex é fazer com que é essa jornada de mineração de dados seja muito mais gostosa para quem precisa analisar e buscar informação em cima dessas desses dados Juliano desculpa só interromper sua apresentação que está ótima mas nesse ponto talvez eu tenha uma dúvida que esteja perpassando os nossos outros colegas empresários você mesmo falou né a agilidade a velocidade com que você consegue reunir dados e transformar dados em conhecimentos eu fico aqui me perguntando não sei como é isso hoje mas no caso onde você traz esse conhecimento inicial né vocês checam ali umas incongruências ou algumas head flags ou já dá para contar uma história onde você visualiza um risco potencial é esse essa informação esse conhecimento é né passa é a ter é um olhar já de um da comissão humana o olhar humano né uma reflexão humana em cima dele de comitês de especialistas da Uplex de um borde qualificado é como é que é essa transição né da tecnologia para aquele olhar humano não sei se há um procedimento específico para isso ainda é mas e aí só completando né é nesse caso é vocês trabalham como relatório vocês entregam assim aquele né um plus um algo a mais em cima dos dados que me parece que isso talvez seja o pulo do gato e aí completando já a pergunta é vocês segmentam esses mercados quer dizer vocês têm uma solução única vocês trabalham com soluções para indústria escritórios de advocacia bancos é hoje as soluções da Uplex ela é 100% parametrizadas configuradas então desde uma área de RH conheça seu colaborador até uma área de compliance conheça seus fornecedores a gente parametriza de acordo com cada necessidade de área então hoje a gente oferece módulos funcionalidades diferentes para cada área e dentro de uma empresa a gente consegue montar grupos e configurar de acordo com o foco de cada grupo né então a área de RH verifica tem um foco diferente da área jurídica que tem um foco diferente da área de compras então a gente consegue configurar e padronizar de acordo com o que a área precisa e falando dos mercados hoje a gente trabalha em todos os mercados a gente cresceu dentro do mercado financeiro onde já se falava de dados onde o compliance já era muito ativo a análise de dados era já o dia a dia de quem trabalha no mercado financeiro e a partir ali de 2013 quando veio o mensalão a palavra investigação entrou na moda vários outros setores começaram a trazer a tecnologia e foi ali que a Plex deu um boom no mercado porque a gente é uma startup mas ali eu até lembro quando eu entrei na Plex a gente tinha ali cinco pessoas seis pessoas trabalhando ali em pouco alguns bancos já mas depois que veio a anticorrupção a gente deu um up hoje a gente está com 130 funcionários colaboradores e atendendo os maiores bancos e como o Roger falou dentro desse onboarding digital hoje a gente também a gente tem duas formas de trabalhar homem máquina então quando você contrata o sistema e login e senha e o analista vai lá e faz todas essas análises e o modo via API que você conecta nossas APIs e automatiza todo esse processo então entrou um fornecedor novo colocou o CNPJ a gente já valida em milésimos de segundos em alguma fonte então vou dar um exemplo da Receita Federal se esse é o primeiro crivo de uma empresa para ver se a empresa está aberta ou não ou se tem algum algum red flag na Receita Federal a gente faz isso em milésimos de segundos e falando sobre a sua pergunta de como a gente como a gente prepara o olhar humano hoje a Uplex além da tecnologia que ela entrega hoje a gente já tem uma área de analistas compliance officers já analisando o que a gente entrega e repassando para o mercado então a gente tem ali uma empresa que não tem uma área de compliance precisa já trazer todos esses relatórios analisados hoje a gente já tem ali a nossa equipe de compliance officers fazendo essa análise e repassando para o mercado então você não precisa ter uma equipe gigantesca de compliance você não precisa terceirizando a gente conseguiu centralizar tudo isso por uma demanda muito forte dos nossos clientes que não tinha uma área madura de compliance então eles além da tecnologia eles utilizam ali a análise humana mas esse treinamento diário é ali você estando em campo e tendo a tecnologia diariamente com vocês mas hoje qualquer outro segmento desde o escritório de advocacia eu falo muito a gente tem um pedacinho muito forte em grandes escritórios porque hoje o escritório de advocacia não está mais engessado eu até lembro eu até brinco eu falo muito isso nas minhas falas aí afora que eu lembro meu pai é advogado ele é magistrado aposentado na época que ele tinha um escritório de advocacia que a gente tinha lá cinco anos ficava brincando de passar o processo num grampo tinha dois andares então os advogados davam para a gente o processo a gente colocava um clip e passava lá para baixo para o pessoal enfim da andamento hoje não hoje não se faz mais isso hoje é tudo tecnológico e uma outra coisa que eu brinco com meu pai meu pai fala assim ah Juliano para mim um juiz é aquele advogado aquele estudante que tem que ter calo na barriga de ficar debruçado lá no balcão do fórum esperando o processo eu falo pai não hoje o juiz ele tem calo no dedo porque você digitalizou automatizou tudo e ele até brinca ele fala eu não sei mais advogar hoje em dia porque eu não tenho login e senha do tribunal então ele fica pedindo para o meu irmão a senha dele para acessar o tribunal meu irmão advogado então é legal toda essa transformação que não só a área bancária mas todas as áreas estão passando com a tecnologia no dia a dia então vocês podem ver aqui que a gente faz o agrupamento dessas informações em milésimos de segundos para que você não perca tempo então lembra que eu falei que nossa maior morosidade nesse processo é buscar as informações hoje não hoje vai ser a qualidade de vida que a gente leva para quem precisa ter essa produtividade é incrível e hoje o ROI que é o investimento em cima daquela operação é intangível porque mexe com mexe com a qualidade de vida daquela pessoa né então hoje a gente traz aqui indicadores para que você tenha score de risco score de fraude então você consegue pode alguém está temos uma temos uma pergunta aqui já do do Ricardo o legal é isso é eu falando e a gente batendo um papo em cima disso ótimo que é sobre exatamente os riscos de respeito ao LGPD no uso das bases de dados como é que vocês fazem esse tratamento e eu aproveitaria para dizer assim como é que a gente pode sinalizar a credibilidade desse sistema de compliance tecnológico da confiança da prevenção aos riscos do ciberespaço para pessoas como o seu pai como a minha mãe que ainda tem a nova geração a geração que veio depois da gente ela nem sequer faz essas perguntas porque isso é um dado na verdade esse mundo é um dado para eles mas ainda vamos dizer para a geração dos 40 e poucos para cima que é um público ainda e um público consumidor de informação e um público muitas vezes com alto poder aquisitivo e dos grandes empresários ainda como é que a gente conquista esse público talvez é uma pergunta difícil né Juliana mas existem algumas sinalizações algumas coisas que a gente pode fazer como é que você acha que a gente conquista esses corações e mentes mas principalmente respondendo a pergunta do Ricardo aqui em primeiro lugar da Luz Brasileira sobre os desafios de respeitar a LGPD talvez uma pergunta complemente a outra Juliana sim hoje realmente a LGPD ela veio para organizar toda essa parte de dados falando sobre a Uplex desde 2015 ela já vem trabalhando porque a gente entrou no mercado europeu em 2015 atendendo um banco hoje todas as informações que estão disponíveis no mundo a gente organiza estrutura então um grande banco na Suíça nos contratou para a gente investigar cidadãos italianos então eles chegaram lá a gente mapeou algumas fontes públicas na Itália e montou ali um dashboard multilinguage para esse pessoal fazer essa investigação e desde lá já tinha a lei de PDR que é a mãe da LGPD que é a lei de proteção de dados da Europa General Protection Xandara e aí foi para a gente uma questão de tempo a gente se adaptar à LGPD e o que a gente optou em fazer a Uplex optou em ser apenas a operadora dos dados então a gente coleta o dado na esquerda foi feita até a escritura André destroço aqui está dizendo oi desculpa a gente acha que alguém está com o microfone ligado aí desculpa Juliano podemos seguir oi desculpa meu cachorro latiu para sair novo normal a gente bom mas falando sobre a LGPD falando exclusivamente da Uplex a gente se posicionou como uma operadora dos dados então a gente não tem bases de processos bases de CPFs dentro da empresa a gente se adaptou ao longo desses anos e finalizou essa adaptação agora se eu não me engano foi ano passado que a gente se posicionou como uma operadora então a gente pega o dado público na esquerda e repassa ali na direita hoje todas as nossas coletas de dados são em tempo real então se eu monto um dossiê agora e esse dossiê tem lá o tribunal de justiça configurado eu vou em tempo real busca essa informação e trago num layout muito mais clean ali para você ter essa facilidade na análise sobre os dados cadastrais hoje a gente utiliza os birôs de crédito então esses birôs viraram a gente fechou uma parceria com eles e a gente revende essas informações isso fez com que a Uplex não ficasse com aquela dor que é realmente armazenar os dados internamente então hoje a Uplex ela se posiciona como uma operadora de dados diferente de algumas empresas hoje no mercado que ela se posiciona como uma controladora e aí você tem que ter muito mais controle e você gasta muito mais dinheiro com isso ok Ricardo legal aqui só para a gente finalizar então você vê que como tudo hoje está opa tudo hoje é muito mais fácil a gente consegue montar workflows então o Roger falou então vamos supor que essa análise que você faz do fornecedor ou do seu cliente tenha que passar por outras mãos então a gente consegue automatizar todo esse processo de quem faz a pesquisa quem analisa e quem aprova então a gente conseguiu automatizar muito esse dia a dia de quem precisa analisar os dados então no caso do Roger que tem uma equipe grande de compliance no banco você coloca um workflow automático lá para eles e aquela operação vai ficar muito mais rápida e certeira porque você montando uma regra de negócio então olha todo cliente que entrar no banco todo fornecedor que entrar na empresa não quero que o sócio tenha algum processo com a palavra réu no tribunal isso para a gente é um critério muito forte a gente não quer fornecedores com esse tipo de situação então a gente consegue montar uma regra de negócio colocando a palavra réu e monitorar a gente monitora e tem um monitoramento contínuo que eu falo que é o background check automático então vamos supor que uma empresa tenha mil fornecedores e você precisa colocar essa esteira na monitoria então em períodos que enfim a cada três meses essas grandes empresas principalmente estatais do setor público elas precisam ter uma monitoria da diretoria então um diretor não pode ter nenhum processo que ele esteja acusado como réu nos tribunais se a gente colocar uma monitoria o CPF dele a cada três meses gerar um relatório e ver se ele tem aconteceu alguma coisa ou não então isso de uma forma humana demora muito é aí que a gente utiliza a tecnologia e olha que legal é o mapa societário isso você faz na mão demora horas eu até lembro que eu entrei na sala de um promotor e fui a hora que eu entrei na sala do promotor era tipo aqueles seriados CSN de investigação quadro branco juntando ligando as pessoas e a hora que eu abri isso aqui pra ele ele até brincou ele falou pô Juliano eu peguei o laranja da empresa eu falei não doutor o laranja é a cor da empresa não é que ele é o laranja dessa teia de relacionamento mas a gente conseguiu levar pra ele a tecnologia aliada à expertise dele de investigação uma produtividade assim imensurável porque através de alguns cliques eu consigo montar essa teia de relacionamento entender quem são as pessoas ligadas à empresa matriz quem são os parentes ligados se tem parentes até terceiro grau ligado a alguma outra empresa até os vizinhos a gente consegue porque todo mundo deixa rastro no mercado eu até brinco hoje em dia eu não preencho mais cupom disso pro mercado eu não preencho mais nenhum cupom por quê? porque a partir do momento que você preenche qualquer questionário ou cupom você deixa rastros no mercado e esse rastro te deixa ali você conhecer saber onde que essa pessoa anda ou não se a pessoa é pepe então tem muitas empresas que não podem se relacionar com pessoas politicamente expostas que estão no meio público e você saber o beneficiário final então você consegue montar essa teia de relacionamento e ter ali uma facilidade na análise que é o que é a nossa grande missão hoje no mercado é levar essa experiência para quem precisa analisar tudo de uma forma muito rápida então você consegue ver quadros societários passado e presente isso foi uma solicitação do Ministério Público que ele precisava ver o passado e o presente num quadro societário da empresa então a gente conseguiu e hoje vocês estão vendo que todas as nossas funcionalidades elas foram criadas em cima de dores de mercado então a Uplex ela nasceu dentro de uma dor dentro de uma dor de mercado que ao longo dos anos da sua existência vem se aprimorando e o mercado vem mudando muito então a gente consegue cada vez mais trazer essa automatização do dia a dia então você ter aqui um detalhamento que pode fugir de uma pesquisa homem de uma pesquisa sem a tecnologia então você ter todo o detalhamento que em 2016 essas pessoas continuam até 2022 então isso que a tecnologia traz para vocês pessoal é essa otimização de tempo ver conflito de interesse lembra que eu falei que o Juliano não pode ter envolvimento com a empresa que fornece papel higiênico para o Plexis a gente consegue tudo fazer cruzamentos em milésimos de segundos então essa funcionalidade foi desenvolvida em cima de uma dor de um cliente que virou para a gente e falou pessoal eu estou fazendo um por um colaborador com fornecedor para ver se eles têm uma ligação quando eu levei isso para dentro da empresa a gente falou que a gente precisa ajudá-los a ter uma melhor ali primeiro clareza e rapidez na busca e ter uma melhor qualidade de vida porque a gente está perdendo hora homem fazendo um a um foi aí que a gente montou essa funcionalidade de cruzamentos entre CPFs colaboradores e fornecedores para ver se tem conflito de interesse então histórico empresarial onde você numa linha do tempo você conta a história da empresa então você não precisa mais ter várias telas abertas ali e tentar conhecer um pouco do novo fornecedor então é até legal que hoje a área de compras a gente tem lá uma configuração especial que eles já buscam o próximo fornecedor o próximo cliente na área de negócios já sabendo quem são então vamos supor que eu banco quero buscar novos clientes a gente consegue mapear então você consegue configurar lá quem são quem são os clientes ideais para que você já busque eles e já tragam eles avaliados porque para você não perder tempo então vamos supor que uma área de compras quer buscar três fornecedores para uma concorrência você já traz eles sabendo do que? das certidões então você já pode ter hoje você já pode ter acesso às certidões públicas que estão disponíveis na web através de um clique então você não vai perder horas entrando site por site buscando a certidão certidão se tem envolvimento com trabalho escravo certidão do INSS enfim você através de um clique você já consegue trazer isso foi uma dor que é legal falar um case real de mercado por que que a gente desenvolveu esse aplicativo certidões por que que a gente organizou e estruturou todas as informações essas certidões que estão disponíveis na web a gente tem um cliente que é da área de construção civil que contrata muito fornecedor e ele estava tendo um grande problema de certidões adulteradas então quando quando o fornecedor entrava lá para ser para fornecer lá o cimento enfim aquelas coisas bem menores que tem que ser contratado de uma forma rápida as certidões eram adulteradas então em vez de pedir todo mundo já fazia lá dentro então através de um clique o fornecedor já chegava validado e já era aprovado ou reprovado ali em questões de milésimos de segundos e isso a gente traz ali tudo com dashboards e centralizações dos resultados tá finalizando aqui a minha fala né então eu deixo aqui uma consideração final é como o Humberto falou olha a gente não ensaiou tá mas o mundo globalizado ele se tornou muito mais complexo e regulamentado né então exigindo de quem trabalha ali nessa parte de compliance das empresas muito mais as novas responsabilidades né que vai trazer os desafios dependendo cada vez mais das soluções tecnológicas inovadoras tá pessoal então assim independente da tecnologia usada ou do software usado a minha mensagem aqui é em relação a tecnologia então o quão importante ela é aliada ali o nosso dia a dia para que a gente traga muito mais produtividade e otimização de tempo tá então assim falei super rápido é eu acho que o objetivo aqui era realmente só assim dar uma dar uma passada aqui na nessa parte de o quão importante é a tecnologia no nosso dia a dia excelente Juliano olha com certeza estamos sabendo muito mais não só sobre o Aplex mas como as ferramentas tecnológicas disponíveis hoje podem facilitar muito a nossa vida a vida do empresário vida da justiça eu até dou um depoimento pessoal essa semana eu tive no tribunal de justiça visitando uma juíza amiga e ela relatava um problema desesperador era uma questão de saúde a mandato de segurança que ela precisava dar e o sistema tinha caído e ela não podia dar mais essa decisão judicial em papel esse é um problema que a gente enfrenta hoje e aí ela estava com esse dilema eu fiquei lá cerca de uma hora uma hora e meia e ela não naquele momento ela não tinha conseguido tanto que no final nove e meia da noite ela conseguiu dar aquela prestação jurisdicional o que mostra como a tecnologia hoje é aquele problema é o problema do sistema isso não pode acontecer a gente tem que ter redundância a gente tem que ter pensar realmente com muita seriedade para evitar esse tipo de coisa mas eu acho que a mensagem positiva que fica aqui é que a gente tem sim ferramentas para ajudar a vida do empresário ajudar a vida de quem quer estar incomplice quer ser incomplice a Plex é nossa parceira espero que vocês possam cada vez estar mais presentes aqui junto com o conselho junto com a casa de Mauá e você Juliano certamente quem sabe vai estar junto com a gente no regional de junho mas não só a sua presença aqui a presença do Rafael Pacheco que vai ser o nosso representante do Ovidor Digital falar agora sobre mais uma ferramenta importante que é o canal de denúncias e como eles colocam isso hoje para o mercado na verdade o responsável aqui por esse encontro de peso de hoje esse encontro histórico aqui do Compliance e Tecnologia é o Márcio Luz que é um incansável representante do Ovidor Geral mas eu diria da comunidade da cultura da integridade da comunidade de governança Márcio muito obrigado se você quiser também junto com o Rafael depois fazer alguma colocação dar a sua palavra por favor a casa é sua o conselho é seu mas agora sem mais delongas por favor Rafael Pacheco a quem eu agradeço muito a sua presença aqui o seu prestígio a palavra toda sua do Ovidor Geral e aí eu já começo como eu fiz assim com os outros Rafael com uma pergunta provocadora a gente tem escutado sempre muito que a tecnologia tem ajudado as empresas é isso que a gente viu com o Juliano ajudando aqui ajudar as empresas em várias dimensões melhorando a sua eficiência agilizando processos simplificando a vida do empresário isso dentro da realidade do compliance como é que Rafael você considera que a tecnologia pode auxiliar por exemplo um time de governança risco e compliance e de forma sintética quais seriam os principais ganhos que uma empresa teria nessa área com esse tipo de contribuição bom dia Rafael perfeito bom dia Humberto bom dia a todos agradecer aí pelo convite agradecer a ponte pelo Marcio também nosso Red de Parcerias aqui no Ovidor Digital parabenizar aí pela apresentação do Juliano do Rogers enfim aprendi bastante junto com vocês também pessoal eu queria antes de começar a falar aqui a responder essa pergunta do Humberto eu queria só dar um pouco um panorama geral primeiro do meu background né então baseado no meu contexto as coisas que eu vou passar pra vocês aqui e também falar um pouquinho sobre o contexto do Ovidor Digital e aí com esse pano de fundo eu acho que eu consigo responder de forma mais ampla essa dúvida do Humberto então basicamente a minha formação é em tecnologia eu tenho aí mais de 10 anos de experiência no mercado tenho graduação e mestrado na área de computação dou aula na pós-graduação da FUC Minas aqui em Minas Gerais então toda a bagagem que eu vou trazer pra vocês aqui é uma bagagem que olha mais uma visão de alguém de tecnologia que hoje está inserido em um ambiente de compliance tá eu sou diretor de tecnologia no Ovidor Digital eu vou compartilhar minha tela aqui assim como o Juliano eu preparei aqui alguns slides muito rápidos só pra eu não me perder conseguir passar pra vocês eu acredito que vocês já estejam vendo aí a minha tela se vocês puderem só me dar um ok aí se já estão visualizando ok beleza, legal pessoal então aqui no Ovidor a gente atua em uma área específica do compliance como o Humberto já comentou que é a área de canal de denúncias mas mais do que isso a gente vem percebendo ao longo do tempo que o Ovidor Digital é uma grande ponte entre os diferentes stakeholders da empresa então a área de compliance em si é uma área que está muito voltada pra risco voltada pra levantamento de levantamento e mitigação de problemas que podem acontecer enfim só que tudo isso só acontece devido a interação de diferentes agentes dentro da empresa o Ovidor Digital então ele vem como um túnel pra conectar a governança da empresa a todos os seus stakeholders é uma forma de ouvir tudo que está acontecendo dentro da empresa então nosso propósito hoje no Ovidor é fortalecer a cultura ética nas organizações a gente faz isso porque infelizmente condutas antiéticas vão acontecer esse é um dos motivos de existir a área de governança risco e compliance então a gente sabe que isso pode ocorrer em qualquer tipo de empresa em qualquer segmento de qualquer tamanho e esses problemas geram geram atritos geram consequências muito graves para as empresas seja uma consequência em termos de faturamento ou uma consequência em termos de clima organizacional que em algum momento vai acabar se desdobrando também em um problema financeiro então baseado nisso a gente sabe que o canal de denúncia é um pilar fundamental para todo o programa de integridade e todo o programa de compliance então sua empresa precisa criar lá o seu programa você vai ter um código de ética código de conduta igual o Roger já comentou você vai ter ali uma série de de métricas e medidas que você vai ter que impor para alguns departamentos da empresa e ter um canal de denúncia é também um desses pilares tá então o que que a gente ao entregar um canal de denúncia para as empresas ao ajudar as empresas a construir esses canais de denúncia no final do dia a gente acaba reduzindo perdas reduzindo problemas de conflito de interesse fraude corrupção enfim e também melhorando o clima organizacional dessas empresas então reduzir o turnover conseguir reter talento ou impedir que dependendo de algumas alguns acontecimentos ali dentro da empresa você acaba perdendo colaboradores chaves ou perdendo fornecedores chaves e por fim obviamente preparar essas empresas para ter ali um grau de governança elevado para consequentemente conseguir se preparar para algum tipo de certificação algum tipo de ISO selo enfim e o que que a gente leva então para o mercado dado todo esse contexto a gente leva tecnologia o ouvidor digital é uma empresa de tecnologia que atua no segmento de compliance a gente entrega uma solução completa ponto a ponto que ajuda as empresas a coletar essas denúncias a gerir essas informações a dar prosseguimento às investigações enfim analisar ali o pós-recebimento do relato e obviamente a gente entrega uma série de indicadores inteligentes para ajudar a empresa a tomar decisão a partir de um problema que já ocorreu só que assim já existem outras empresas no mercado e o ouvidor digital se posiciona de uma forma diferente exatamente pensando em tecnologia então se a gente vai captar denúncias a gente vai captar de uma forma inovadora e eu vou apresentar um pouco dessas tecnologias aqui para vocês hoje se a gente vai fazer gestão dessas informações vamos fazer essa gestão da forma mais simples ou intuitiva possível para acelerar o máximo o trabalho da equipe de compliance e se a gente precisa de indicadores que esses indicadores já tragam para a gente o máximo de informação e de conhecimento e não só dado é um pouco daquilo que que a gente viu antes na apresentação do Juliano então a gente conecta todas essas pontas para facilitar a vida da equipe de compliance em relação a canal de denúncias então vamos começar a falar um pouco aqui de tecnologia especificamente eu vou trazer alguns cases para vocês e vou pontuar algumas coisas mais concretas para a gente não ficar só na parte teórica então captar relato é a parte básica de um canal de denúncias então eu posso captar relatos da forma tradicional como a gente já está acostumado por e-mail por um formulário web ou até mesmo por um telefone mas eu posso aplicar muito tecnologia nisso e otimizar ainda mais essa captação de informações como é que o ouvidor digital faz isso hoje a gente é pioneiro no Brasil então a gente entrega através de tecnologias como chatbot inteligência artificial já respondendo a dúvida do Humberto então aplicando essas duas tecnologias na parte de captação a gente entrega para os nossos clientes hoje algumas formas inovadoras de buscar essa informação seja através do WhatsApp por exemplo a aplicação conversacional mais utilizada no Brasil hoje tem muita gente como a minha mãe por exemplo como você estava comentando pessoal que é mais averso a tecnologia se eu entregar um formulário web para minha mãe preencher muito provavelmente ela vai ter dificuldade dependendo de como é a experiência e como é a usabilidade desse formulário agora se eu entregar para ela uma conversa no WhatsApp ela usa o WhatsApp o dia inteiro ela já sabe como funciona ela já sabe como interagir através daquele aplicativo então hoje a gente consegue captar relatos automaticamente através de robôs automatizados a gente faz isso pela voz pelo WhatsApp pela web por e-mail enfim busca todos os canais possíveis para atender o nosso cliente a gente tem uma atuação hoje global a marca do ouvidor digital global é o Isoon então a gente já está em alguns continentes mas focando aqui no Brasil a gente tem aí já impacta mais de 450 empresas hoje de todos os segmentos tamanhos de mercado enfim e no final do dia as grandes tecnologias que o ouvidor digital usa para resolver os problemas que a área de compliance tem pensando no contexto de canal de denúncias eu separo basicamente em quatro grandes verticais a primeira vertical que está aqui representado nesse desenho é o uso de aplicações conversacionais ou chatbots automação de conversa e inteligência artificial para captar as informações da forma mais simples possível e da forma mais acessível possível tem alguns stakeholders de algumas empresas que ele não vai conseguir ou ele não vai se sentir seguro em fazer um relato através de um canal web interno que está ali dentro da organização agora se você entrega para ele outras formas de fazer esse relato ele vai conseguir trazer mais informações para a equipe de compliance quando a gente pensa em inteligência artificial especificamente só para trazer para vocês pontos de alguns algoritmos que a gente usa aqui dentro do digital a gente está falando de NLP natural language processing ou processamento de linguagem natural então eu recebo um texto e eu preciso entender qual que é a intenção por trás daquele texto ou eu preciso entender qual que era o sentimento da pessoa que escreveu aquele texto isso num relato numa denúncia é algo muito importante se eu estou fazendo denúncia em geral eu estou num momento de vulnerabilidade eu estou num momento onde eu estou relatando algo que me incomoda eu estou relatando algo que eu vi está acontecendo e está atrapalhando o meu ambiente de trabalho então extrair o máximo de informações num relato de uma pessoa que muitas vezes não consegue expor essa quantidade de conhecimento é algo que a inteligência artificial pode nos ajudar então eu estou falando de NLP estou falando de análise de intenção sentimento análise de contexto e uma outra coisa que a gente usa muito é um algoritmo de speech to text ou STP que é eu conseguir lá no canal de voz por exemplo captar um relato automaticamente através de um robô ou através de um ser humano não tem problema eu capto essa informação e eu consigo transcrever essa informação de uma forma muito mais rápida então eu vou tirar do áudio vou levar para o texto transcrevendo todo o relato através de um algoritmo que faz isso para mim em segundos ao invés de fazer em sei lá demorar 30 minutos para ouvir um áudio e transcrever aquilo para um texto o terceiro ponto que eu queria trazer eu acho que já foi bem discutido pelo Rogers e pelo Juliano é a questão de data analytics a gente usa muito aqui uma vez que você capta informações e a tecnologia na minha opinião ela ajuda muito nisso em captar em processar em armazenar informação que você não consegue armazenar ou analisar em uma pilha de papel por exemplo então quando a gente pensa nesses dados transformar isso em conhecimento transformar isso em informação só é possível através de data analytics então eu tenho que olhar para aquela massa de dados aplicar uma série de conhecimentos ali óbvio que tem hora que tem que vir feeling também eu tenho que ah eu acho que tem essa relação com aquela outra ali e tentar cruzar dados e chegar em uma conclusão mas aqui no Ouvidor a gente entrega uma série de integrações com ferramentas de analytics e construção de dashboard muito parecido ali com o que o Juliano mostrou para que a gente consiga dar para os nossos clientes dados para que eles tomem decisão em cima de algo que está ocorrendo dentro da empresa e eu vou trazer alguns cases daqui a pouco que vai tangibilizar isso que eu estou falando por fim algo que também já foi discutido e eu acho que a gente sempre tem que tocar nesse ponto quando está falando em tecnologia é a questão de segurança então ouvidor digital o compliance do ouvidor digital ele leva segurança muito a sério porque isso é um grande os dados dos nossos clientes hoje são um grande ativo para a nossa empresa então garantir que tudo isso esteja sendo processado de forma segura e que o máximo de tecnologia em relação à segurança esteja sendo aplicado é algo fundamental para a gente então só para dar alguns exemplos para vocês do que a gente faz hoje de forma rotineira a gente usa muita segurança hoje muita tecnologia para garantir o anonimato dos anunciantes então a gente tem um termo de compromisso com os denunciantes dos nossos clientes então a gente usa muito emprega muita tecnologia nisso e testes de segurança testes de penetração enfim a nossa infraestrutura ela está constantemente sendo testada por fornecedores externos enfim para você conseguir ter um canal de denúncia de uma instituição financeira por exemplo você tem que estar muito preparado para garantir que tudo que você está fazendo de forma segura tá beleza deixa eu trazer então agora só para terminar de responder essa pergunta do Humberto sobre quais são as principais tecnologias pensando no contexto de canal de denúncia a gente consegue aplicar para uma equipe de compliance então eu falei de bots inteligência artificial aplicações conversacionais como um todo falei de alguns algoritmos de IA segurança e data e analíticas deixa eu pontuar aqui agora alguns exemplos para vocês tá em novembro do ano passado a gente entregou um case foi muito legal aqui foi com o Instituto Mineiro de Agropecuária o IMA daqui de Minas Gerais onde a gente fez uma solução para captar denúncias de doenças animais não sei se todo mundo sabe mas todo proprietário ou veterinário ou funcionário de uma propriedade rural se ele descobre uma doença num rebanho ele acordou de manhã e viu lá que o rebanho de gado tá com algum problema ele é obrigado a notificar o órgão competente no caso o IMA para que o IMA analise aquilo e veja se tem algum enfim alguma alguma doença alguma coisa que precisa ser controlada muito rápido para não atrapalhar a exportação enfim aqueles problemas todos que a gente conhece e isso precisa ser feito essa comunicação precisa ser feita o mais rápido possível para que a investigação aconteça rápido e a gente consiga controlar os danos coisa padrão de compliance então a gente entregou uma solução para o IMA onde através do WhatsApp qualquer produtor rural consegue fazer um relato em menos de quatro minutos nesse relato ele consegue colocar evidências então fotos dos animais vídeo áudio ele consegue marcar a localização da propriedade dele para facilitar a chegada dos veterinários que vão analisar isso então assim antes o IMA recebia essas notificações através de forma presencial então eu vou no escritório do IMA e vejo isso ou através de telefone ou através de e-mail e agora a gente trouxe um novo canal que já recebeu vários relatos relatos cada vez mais ricos é muito difícil às vezes fazer uma denúncia porque a pessoa não sabe o que falar então quando você conduz essa captação de informações você aumenta a probabilidade de captar o máximo de dados possível que vai ser transformado em conhecimento depois para a equipe de compliance outra coisa que a gente se preocupa muito aqui no Ouvidor pensando em tecnologia é a questão de experiência acessibilidade e usabilidade não só para o comitê de ética o comitê de compliance da empresa que usa o nosso sistema para gerir os dados mas principalmente quando a gente pensa no denunciante na pessoa que está na conta fornecendo dado para a empresa então para trazer alguns exemplos para vocês a gente toda a nossa parte de captação de relatos é pensada no visual e no conteúdo para facilitar a captação dessas informações a gente tem uma série de ferramentas para ajudar na acessibilidade de pessoas que às vezes não enxergam ou tem dificuldade com contraste de cores tem algum daltonismo enfim a gente está preparado para esse tipo de problema também e aí para tangibilizar é óbvio nós estamos falando aqui de tecnologia tecnologia enfim mas eu sendo uma pessoa de tecnologia eu não gosto de tecnologia por tecnologia e eu vejo muito mercado fazendo isso às vezes vamos usar tecnologia vamos porque depois a gente se foda não eu não curto muito isso eu gosto assim a gente tem um problema exemplo problema que o Juliano apresentou preciso captar e juntar informações de forma muito rápida e eu tenho a tecnologia que me ajuda a resolver esse problema no caso do ouvidor digital a gente ajuda nessa conexão das pontas conseguir fazer com todos os stakeholders da empresa que estejam se conversando trocando informações e munindo a alta governança da empresa sobre esses pontos tá então vamos pensar sempre em tecnologia mas vamos pensar em resolver um problema aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um problema real que a gente ajudou um cliente a resolver então aplicamos tudo isso que eu falei de tecnologia aqui em uma grande empreiteira que tem mais de 10 mil colaboradores e em menos de 2 3 meses de implantação dessa solução a gente conseguiu receber dezenas mais de 30 relatos transformamos esses dados em conhecimento para o cliente e o cliente conseguiu no final lá na conta no final do processo demitir uma série de pessoas que estavam fazendo fraude enfim criando alguns alguns atos ilícitos ali dentro da empresa e recuperando mais de 3 milhões de desvio de dinheiro por ano então assim eu estou falando de um problema real onde a gente aplica uma tecnologia aplica o máximo de tecnologia possível esse é o principal ponto do ouvidor digital é empresa de tecnologia para ajudar no problema de canal de denúncia e transforma os dados que a gente capta em resultado final em resultado efetivo para o cliente óbvio que às vezes esse resultado não vai ser necessariamente um ganho financeiro como esse aqui ele vai ser um ganho financeiro indireto por exemplo em não perder funcionário enfim evitar processos trabalhistas processos judiciais enfim aí a gente entra aqui em toda toda a seada do canal de denúncia tá então Humberto respondendo a sua dúvida eu acho que essas são as principais tecnologias que a gente consegue aplicar para quando a gente pensa aí no contexto de canal de denúncias para a equipe de compoência ótimo Rafael até porque os exemplos ajudam muito a gente entender como a tecnologia pode funcionar eu estava aqui pensando até como é interessante essa questão de vocês apreciarem o contexto em que a pessoa vive ou que o denunciante ou que a pessoa muitas vezes a gente fala da denúncia a gente já pensa logo como você pode imaginar em dedurar alguém ou em desmascarar alguém mas como você deu o exemplo no caso do agropecuário no Instituto lá mineiro a denúncia no sentido de revelar uma doença bovina suína uma doença animal que pode trazer impactos inclusive internacionais quer dizer você fechar o mercado implicações econômicas de vulto então como a tecnologia ela permite você dar ferramentas para as pessoas se expressarem muitas vezes entender o contexto onde aquela pessoa vai estar se expressando quais são as dificuldades práticas no oferecimento de uma denúncia qual é a habilidade tecnológica daquela pessoa qual é o grau de instrução e as questões comportamentais as questões psicológicas que ela está enfrentando eu acho isso muito rico e isso pode ser extrapolado com certeza para diversas atividades econômicas e aí me surgiu uma nova dúvida com relação aos departamentos ou aos segmentos existe algum segmento a gente sempre pensa no bancário mas existe algum segmento que está demandando mais esse tipo de serviço que está cobrando inclusive eventualmente novas soluções ou novas formas de enfrentamento desses desafios Rafael legal Humberto a gente tem notado acho que isso é de conhecimento todos aqui o assunto o Rogers até comentou isso o assunto de governança e compliance vem lá desde 2013 vem crescendo muito no Brasil e hoje quando a gente olha para a nossa carteira de clientes eu, Paulo, Daniel sócio aqui no Ovidou a gente até fica discutindo que o quão pulverizado o quão amplo é o nosso aspecto de atuação quando a gente pensa em mercado hoje só para dar alguns exemplos para vocês o Ovidou Digital ele está desde um time de futebol ele está na área de saúde ele está na área de logística transporte na área financeira na área de facílicos na área onde a gente tem ali muitos funcionários na área pública a gente vem expandindo agora bastante e atuando ajudando como eu mostrei para vocês o exemplo do Iman a gente vem ajudando não só a esfera privada mas também a esfera pública então quando a gente fala em segmento basicamente qualquer empresa precisa garantir que os riscos estejam mitigados os riscos sejam conhecidos e que e precisa evitar que condutas que podem gerar danos para aquela empresa aconteçam e uma empresa quer ter um processo trabalhista principalmente no Brasil então ter um canal de denúncia ter uma solução onde você consegue captar uma informação trabalhar naquela informação e criar evidências provas de que se em algum momento algo acontecer para você você tomou as devidas precauções você atuou em cima daquele problema você evita por exemplo uma repercussão midiática onde algo acontece dentro de uma empresa a empresa não tem um canal específico para tratar aquela informação o compliance enfim a empresa não consegue gerir aquele problema internamente isso vai para a mídia e aí você tem um problema cem vezes maior é um pouco daquilo que o Juliano e o Rogers comentaram antes também é a gente tentar evitar que as coisas aconteçam problemas existem em todas as empresas não tem jeito condutas antiéticas vão acontecer é inerente da relação entre pessoas a gente só tem que estar preparado para evitar evitar que isso aconteça e quando aconteça que você consiga atuar sobre aquele problema então Humberto a gente não tem ali nenhum segmento específico não só em relação a setor de empresa nem em relação a porte o ouvidor digital hoje tem empresas de 20 funcionários que tem o canal de denúncia desde escritório de advocacia enfim até empresas com mais de 10 mil colaboradores então a gente está falando de uma solução hoje que se aplica a qualquer empresa que entende que governança é algo importante sem dúvida Rafael acho que é uma agenda que ultrapassa as fronteiras bancárias ou de grandes empresas como você falou os perfis estão cada vez mais variados acho que isso parte um pouco da compreensão da qualidade da decisão qualquer empresa em qualquer setor ela precisa tomar decisões com qualidade acho que vocês demonstram que isso pode ser feito com tecnologia mas não como você muito bem disse não a tecnologia pela tecnologia como um fetiche muitas vezes mas a tecnologia com uma missão real com uma função prática dando pragmatismo eu até aproveito aqui o professor Douto Sanderbeck já levantou a mão e respondendo talvez a Luciana Santana também que falou porque eles querem tanto o nosso CPF quando a gente vai na farmácia quando a gente vai nos lugares a gente pode ser rastreado infelizmente sim Luciana não sei se você os palestrantes também podem falar sobre isso os conselheiros mas essa é uma realidade os nossos dados tem valor e você deve exercer a curadoria dos seus dados e sempre procurar ajuda nunca pense que aqueles descontos às vezes podem sair caros viu valorize seus dados Luciana e eu aproveito e falar um pouco até de um projeto professor Douto já vou passar a palavra editorial que depois de 10 anos aqui junto com o conselho junto com a comissão de transparência pública da OAB eu estou finalizando uma obra um livro desses 10 anos de pesquisa decisões conscientes empresas resilientes que eu acho que é um pouco do resumo do que a gente viu aqui hoje com relação a tecnologia a partir do momento que você consegue ter consciência dos impactos das suas decisões das externalidades ou seja das dimensões da sua decisão e dos riscos que você está correndo você está qualificado para tomar decisões conscientes isso vai garantir a longevidade da sua empresa com o canal de denúncias que funcione com uma solução que vai lhe poupar tempo com um bom banco com um banco que saiba quem você é e por isso mesmo saiba lhe ajudar em todos os seus momentos até porque a gente sabe que os riscos também Rafael se modificam hoje a gente tem riscos cibernéticos só para tocar no assunto professor Dalton Sadenberg por favor palavra sua obrigado Humberto Rafael primeiro parabéns pela apresentação pelas soluções que vocês têm desenvolvido e a minha pergunta estava muito ligada já ao que você falou no final nossa solução atende empresas de todos os portes e de todas as naturezas mas vocês têm alguma solução eu não sei se a expressão seria essa consorciada o que eu estou querendo dizer por exemplo nós lançamos essa semana uma segunda turma do nosso programa de formação de compliance que é um programa gratuito que a gente desenvolveu para pequenas e médias organizações nós lançamos a segunda turma para a Fundamig que são as fundações de nossa Minas Gerais e na primeira turma a nossa grande dificuldade que a gente via nas fundações é que várias delas pequenas sem recursos e a ajuda era exatamente montar um programa de integridade e aí quando falam em recursos sempre a terceirização do canal de denúncia acaba sendo um problema vocês têm alguma solução consorciada por exemplo onde você teria um hub uma Fundamig por exemplo e de maneira que todos pudessem cotizar enfim eu não sei se isso é possível as associações e tal claro que mantendo o sigilo isso é possível Perfeito Dalton obrigado pela pergunta vamos lá a gente tem sim aqui depois eu queria até abrir um pouco a palavra para o Márcio ele pode falar um pouco mais da nossa rede de parcerias mas no Ouvidor a gente atua primeiro com uma rede de parceiros então esses parceiros conseguem levar a nossa solução para os clientes deles então empresas ali que ajudam na montagem de todo o programa de integridade enfim igual você comentou mas mais do que isso a gente atua também nesse tipo de contrato onde de repente eu estou eu estou conversando com uma associação que embaixo dela tem uma série de pequenas pequenos CNPJs que de repente não conseguiriam arcar individualmente com um contrato para ter acesso a uma solução como essa e a gente trabalha assim onde a gente faz um contrato maior um contrato guarda-chuva ali em cima com a associação e essa associação faz com que essa solução chegue até todos os associados a gente tem exemplos disso aqui no Ouvidor por exemplo onde a gente faz uma parceria com a associação e ao criar essa parceria qualquer associado consegue contratar o Ouvidor com 50% de desconto 40% de desconto então existem várias formas que a gente pode trabalhar nesse sentido seja através de um dos parceiros ou seja através da viabilização da solução por alguém que organiza ali um grupo de empresas ou de organizações enfim então é possível sim depois a gente pode evoluir mais essa conversa e detalhar isso vou aproveitar aqui mais uma vez obrigado pela abertura Humberto da gente estar falando aqui com vocês obrigado Adalto pela sua pergunta e essa questão que o Pacheco também trouxe isso a gente porque ele vai para a área de parcerias porque a gente precisa desenhar algo específico para aquele parceiro não dá para às vezes a gente ter uma escala falar que uma federação é igual a outra associação então isso a gente entra no cada caso é um caso ali para a gente desenhar um homemade para ele então acho que esse é um grande ponto e aí eu vou aproveitar também falar um case que a gente tem aqui de um hub como esse do IMA que foi junto com o pessoal do INAC do Instituto Não Aceito Corrupção Corruptor Vírus tem dois anos de existência e esse canal recebeu mais de 170 denúncias no meio da pandemia então é mais uma iniciativa e não foi feito para a gente a gente fez para o INAC junto com Ministérios Públicos para que pudessem avaliar então é algo homemade mesmo então criamos inclusive para capturar denúncias relacionadas à pandemia então Adalto também se precisar meu contato está aberto o próprio Humberto também tem a gente pode conversar aí nos bastidores mas obrigado obrigado Márcio fazer essas pontes vamos continuar com a apresentação do Rafael que eu entendo que não acabou inclusive até tem uma outra indagação aqui com relação à inteligência artificial conversacional que eu acho muito importante pelo tudo que a gente viu só queria falar que o conselho foi feito exatamente para isso para essas pontes fico muito feliz colocar o professor D'Alto com o Rafael e o Márcio e dizer que a própria associação comercial tem interesse acredito que a administração a gente graças a Deus na administração da Ângela Costa que foi a presidente cuja iniciativa de criação desse conselho de governança compliance e diversidade eu devo agora todo esse trabalho mas também a associação montou um programa de integridade sobre a gestão desse conselho que demanda por exemplo um canal de denúncias mas os associados também podem ter ganhos com esse tipo de ferramenta assim como o Oplex pode ter certamente uma aderência a muita dessas soluções como a gente lembrar talvez não sei se aqui eu vou mal comparar se não é uma melhor das comparações mas como o setor de seguros o mutualismo onde muitas vezes você tem aquelas você junta aqueles segurados debaixo de um guarda-chuva maior e consegue colocar uma solução para reduzir o risco no caso do seguro mas no caso do compliance para promover a ética e talvez a gente possa pensar em soluções criativas nesse sentido por favor Rafael eu agora queria devolver a palavra a você lembrando que eu pelo menos talvez muitos dos que nos ouvem aqui ouvimos falar muito de inteligência artificial conversacional muitas vezes nem entendemos direito essas expressões até que ponto a gente pode fazer isso trabalhar por nós pelo pequeno e médio empresário aqui pela associação dentro de um canal de denúncia ou dentro de uma solução tecnológica como é a visão do ouvidor geral sobre isso perfeito vamos lá vou começar então com a parte de aplicações conversacionais por que que isso está tão latente hoje por que que a gente discute muito sobre esse tipo de tecnologia quando a gente pega lá a década de sei lá 2010 por aí a gente estava levando tudo para o computador então desktop enfim a gente estava iniciando o processo da aplicação móvel a partir de 2008 2009 a gente começa a levar tudo do computador para o aplicativo móvel então muito provavelmente nós aqui todos utilizamos o computador principalmente porque a gente trabalha o dia inteiro através dele mas quando a gente pensa na população geral dificilmente hoje você vai ver uma casa com computador você vai ver as pessoas com o celular e acessando os recursos enfim as aplicações digitais todas através do celular com isso a gente a gente cria vários benefícios então eu facilito o acesso das pessoas a uma série de coisas mas eu também crio alguns problemas exemplo não sei vocês mas eu não aguento mais instalar aplicativo se a gente for instalar um aplicativo para cada uma das empresas ou para cada um das organizações que a gente interage no dia a dia você fica só instalando aplicativo e para quem não tem muito domínio da tecnologia cada aplicativo que você instala se você consegue instalar porque minha mãe por exemplo ela me liga e pede para eu instalar que ela tem dificuldade mas assim vamos partir do princípio que você instalou você ainda tem que aprender a utilizar aquele aplicativo quando a gente fala de aplicações de comunicação como o whatsapp aqui no Brasil por exemplo 99% das pessoas tem o whatsapp aqui no Brasil então as pessoas já tem o aplicativo já sabem usar o aplicativo e não vão deixar de usar o aplicativo então se eu preciso interagir com outras empresas por que não interagir com essas empresas através desse aplicativo então esse é o grande ganho de uma aplicação conversacional de fazer um chatbot é você conseguir entregar um serviço através de um app que todo mundo já tem e já sabe usar então esse é o primeiro ponto inteligência artificial é outra coisa na área de tecnologia que a gente cria um hype muito grande a gente cria uma coisa em volta do nome que parece que a gente está falando de algo de outro mundo e assim é importante que a gente explique para as pessoas que a gente não está falando de algo muito complexo a gente está falando basicamente de eu pego o computador eu ensino o computador a resolver um determinado problema ou a encontrar um determinado padrão e depois que eu ensinei isso para o computador ele com certeza resolve um problema mais rápido do que eu o computador o forte do computador é computar é executar operações de forma muito rápida então o grande trunfo da inteligência artificial e aí a gente já tem vários algoritmos hoje que já estão mais ou menos prontos só para a gente utilizar inclusive o pequeno pequeno empresário a gente tem por exemplo um modelo o modelo já está pronto ele funciona para a língua portuguesa e eu consigo entregar um texto para esse modelo e ele vai extrair uma série de informações e vai devolver isso para mim então assim a gente não está falando mais de ficção científica ou de algo extremamente muito difícil a gente está falando simplesmente de algoritmos que você pode acessar óbvio que você precisa ter um conhecimento na área de tecnologia mas assim já não é algo extremamente caro e já não é algo que é acessível apenas para grandes bancos ou grandes empresas todos os tipos de organização já podem extrair o poder desse tipo de ferramenta eu gosto de usar uma uma metáfora muito simples assim para explicar inteligência artificial que é o seguinte imagina que você joga um tanto de peça de lego no chão você ser humano você olha para a peça se eu te pedir para classificar aquelas peças em cores você instintivamente sem nem precisar pensar você sabe que o vermelho você coloca aqui o amarelo ali o verde aqui o azul aqui a inteligência artificial é a mesma coisa só que você precisa explicar para o computador antes qual é o padrão que ele precisa utilizar para entender que a peça é vermelha amarela verde ou azul e aí na hora de classificar ele classifica muito mais rápido do que você tá então assim primeiro ponto é desmistificar um pouco e levar para vocês de que é uma solução que tá muito mais próxima da gente do que a gente imagina então os grandes provedores hoje de poder computacional tô falando de Google IBM Microsoft Amazon enfim todas essas empresas já tem esses algoritmos e tem eles num num custo ok que a gente consegue utilizar mesmo para pequenas empresas qual que é o grande desafio é a gente olhar para os nossos problemas olhar para o dia a dia e tentar entender poxa o que que o que que é o forte do ser humano o forte do ser humano é resolver problemas complexos então sei lá tem um tanto de informação aqui um tanto de dado vou olhar para esses dados e vou descobrir que a minha operação tem que mudar desse e dessa forma outro grande trunfo do ser humano é conseguir desenhar um processo então eu posso definir o processo e entregar para o computador para ele executar o dia a dia ali a parte massiva a parte repetitiva ele faz isso para mim para que eu tenha tempo de olhar para outras coisas com uma ótica do ser humano com a ótica da inteligência que a gente tem que é de resolver esses problemas então Humberto eu acho que está muito mais próximo do que a gente imagina a gente só precisa olhar para os problemas do dia a dia e ver dentre os algoritmos que já existem hoje são inúmeros eu trouxe só alguns aqui para vocês qual deles resolve melhor o nosso problema Rafael eu devia ter descoberto antes viu Márcio vocês aí principalmente Rafael para trocar mais ideias sobre o livro Decisões Conscientes Empresas Resilientes principalmente na parte do processo decisório consciente mas quem sabe uma segunda edição a gente não troca mais ideias eu queria dizer que eu acho que esse é o caminho a gente adora dar boas notícias a agenda positiva aqui do nosso conselho se a gente puder definir a nossa missão em uma frase é melhorar a qualidade da interação e a gente sempre fala qual interação interação público-privada privada-privada público-público eu acredito que essas tomadas guardadas as devidas proporções ou feitas as ressalvas deve ser também uma parte da missão do ouvidor digital da Uplexes do Banco C6 sabendo que a gente hoje vive num fluxo de informação selecionar coletar tratar complexificar tudo que você possa qualificar a informação para o seu ponto como o Rafael falou vai ser certamente algo positivo eu agora volto a palavra para o Juliano para o Rafael e para o Márcio para as considerações finais caso alguém queira fazer uma pergunta ainda pode dar tempo mas eu queria agradecer imensamente eu acredito que essa nossa primeira sexta-feira do mês tem sido realmente muito proveitosa aqui no conselho com encontros realmente memoráveis produtivos e que como o professor Sandberg sabe muito bem geram pontes realmente que projetam a cultura da integridade e fazem negócios e são muito positivas aqui para casa por favor Juliano a gente pode seguir a sua hora do Juliano Rafael e Márcio e agradecendo mais uma vez todos vocês pela ótima manhã eu acho que eu que agradeço agora fiquei um pouco rouco aqui me pegou eu que agradeço a participação Humberto muito obrigado agradeço a todos por esse momento e com certeza estarei presencialmente com vocês mesmo que for para prestigiá-los mas agradeço a oportunidade está ótimo com certeza vamos continuar Rafael por favor sigo na mesma linha do Juliano então só agradecer mesmo a todos aí presentes me colocar à disposição para evoluir essa conversa que seja com a associação com Humberto enfim ou com qualquer outra empresa que esteja aí presente e só deixar esse esse reforço da gente primeiro não achar que a tecnologia é algo muito distante mesmo da área de compliance e enfim e tentar resolver esses problemas do dia a dia usando tecnologia mas sempre visando um resultado tá então se pudesse deixar aí uma frase final seria essa não vamos fazer tecnologia só porque todo mundo está fazendo todo mundo está usando esse tal de XPTO essa tecnologia tal então tem que usar também não vamos usar algo visando realmente buscar um resultado final obrigado pessoal tá ótimo Márcio por favor eu realmente agradecer a todos que estão aqui aos speakers que aceitaram também o convite de compartilhar esse conhecimento como o Pacheco mesmo disse tecnologia não é só para dizer que a gente tem para a gente ser uma coisa famosa eu tenho aqui na minha empresa eu acho que é muito mais para a gente conseguir efetivamente impactar positivamente as companhias e é isso que cada vez mais eu vejo como a tecnologia tem ajudado efetivamente as empresas espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso aqui e mais uma vez agradecer a Humberto pelo convite conte com a gente dia 21 de junho estaremos aí no Rio para falar também sobre tecnologia encontrar vocês espero que vocês também estejam com a gente no Compliance Across Rio de Janeiro e qualquer coisa também estou à disposição para conversar qualquer um de vocês pode pegar meu contato com o Humberto telefone, e-mail fiquem à vontade obrigado mais uma vez Humberto passo para você obrigado gente muito obrigado Juliano Santos Rafael Pacheco Márcio Luz foi realmente uma manhã excelente dia 21 e 22 de junho certamente se Deus quiser estaremos aí com o Compass Regional Rio de Janeiro e eu cito muito o Vinícius de Moraes para encerrar falando que a vida é arte do encontro que é o que a gente tenta fazer aqui do Rio de Janeiro mas com São Paulo com Brasília com várias pessoas que até com o exterior como muitas vezes a gente tem feito mas vou citar outro aí um cartunista que é o Milo Fernandes fala que viver é desvenenar sem borracha e eu acredito que a gente tem muitas vezes esse desafio mas a tecnologia às vezes pode nos dar uma borracha ele também dizia que quando todo mundo quer saber é porque ninguém tem nada a ver com isso mas na verdade eu acho que não eu acho que a gente precisa hoje saber cada vez mais de tudo e tudo que é relevante para o nosso negócio para a nossa vida para a ética para o nosso comportamento para a gente fazer um pouquinho melhor como ser humano como empregado como empresário eu queria então só agradecer a todos vocês desejar uma ótima sexta-feira até o próximo encontro e um grande abraço a todos um abraço a todos um abraço a todos